Você tá querendo começar a criar conteúdo, já fez ali seu canalzinho, mas também dúvida de qual webcam você pega, você tem que ter que gastar muito, né? Afinal, você tá começando. Bora ver se essa belezinha aqui faz sentido no seu setup. E aí, se você gostou, tudo bom? Eu sou a Lobo, eu crio conteúdo há 3 anos, mas relaxa, não é um jabá do canal nem nada assim, é sobre essa webcam aqui. Isso aqui teria me ajudado muito naquela época, porque quando eu comecei a criar conteúdo, eu tinha um notebook e cortava a minha cara, assim, cortava, tipo assim, do meu olho pra baixo, né? E aí, eu tinha que ficar muito próxima do notebook, um pouco mais pra baixo, pra conseguir fazer as minhas lives. E aí, quando eu comprei o webcam, finalmente, o webcam muito de entrada por 300 e poucos reais. O webcam tinha resolução 720p, né? A famosa HD. E nesse caso aqui, a PCS apresenta duas opções pra gente. Eu tô aqui com a full HD de 179 reais, mas fica a menção honrosa pra HD também, que você pode economizar mais ainda com ela por 109 reais. Ambas estão na Prime, os links estão na descrição. Mas antes, né? Também de você ir lá e conferir tudo mais, o valorzinho, já pegar a sua, vamos! Tentar pra ver tudo que ela oferece pro seu canal. Bom, galera, como vocês podem ver, essa webcam é bem pequenininha, vou aproximar aqui pra vocês. Tem um detalhe da PCS aqui embaixo e ela também tá escrito aqui, ó, 1080p, né? Pra indicar qual é a webcam que você recebeu. Então, a resolução dela é full HD. Ela também dá pra você mexer, né? Colocar assim, ó. Você pode mexer de um lado pro outro, pra você ter um melhor ângulo. E é claro, né? Vocês podem usar na mesa. Podem colocar ela como se tivesse um clipezinho, né? Aqui, ó, esse suportezinho, o apoio. Vocês podem ver que aqui é emborrachado. Se vocês verem certinho aqui é emborrachado. Então não vai estragar o monitor nem nada. Então vocês podem colocar no monitor ou algo assim. Mas o grande diferencial também é essa rosquinha que tem aqui, ó, que dá pra você colocar num tripézinho. E isso é muito bom, caso vocês prefiram, né? Vou rosquear bem facinho. Ela já tá presa. E aí vocês podem colocar como vocês acharem melhor. Eu acho que eu coloquei meio torto aqui, né? Mas eu também não tenho feedback de como ela tá lá no PC ainda. Outra coisa. A webcam, ela tem um cabinho de mais ou menos 1,5m. E também tem uma pontinha USB. Essa pontinha é 2.0, tá? Então vocês podem encaixar aí. O Conectol vai funcionar. Vocês conseguem achar ela lá no Discord ou no OBS, aonde vocês forem usar. Galera, agora vocês estão vendo meio que só minhas mãos ali, porque a gente vai criar uma webcam aqui pra vocês dentro do OBS. Tá bom como vocês selecionam? Eu crio ela numa cena à parte. Por isso que eu criei. Essa daqui tá grandona. Que essa daqui seria a nossa câmera ali gravando. E eu vou fazer o seguinte. Eu venho nesse maizinho aqui. Eu venho em dispositivo de captura de vídeo. Coloco o nome, né? Que eu prefira. E pronto. Ele já selecionou que a outra coisa que não seja a câmera, né? É a da PCS. Então vocês estão me vendo aqui. Ainda não tô olhando diretamente pra câmera, porque eu tô configurando. Mas é só dar OK. E esses dois previews que vocês estão vendo são os objetivos que eu tenho principais na hora de fazer live. Um lado é mais pra mim fazer de chat, vlog, conversar com a galera. O momento mais de boa, assim, que é quando a câmera tá cheia, né? Na tela toda. E também o outro lado, que é quando eu tô jogando alguma coisa. Que aí eu deixo a gameplay de fundo e minha telinha é bem pequenininha, né? Minha câmera é bem pequenininha. Mas pode ser também se eu estiver vendo algum react, se eu estiver assistindo algum vídeo com a galera. Alguma coisa assim também serve nesse preview. Vocês também podem ver a diferença de resolução. Daqui a pouco eu vou tirar o modo estúdio, né? Que vocês vão parar de ver o OBS em si e ver o resultado do que acontece na minha tela. Porque quando eu tô com a tela cheia da webcam, né? É normal que vocês vejam um pouco mais de ruído demais. Porque assim, a gente tá falando de webcam custo-benefício, pra começar, tudo mais. A lente de webcam é um pouquinho mais simples pra gente realmente ter o recurso de uma câmera. Isso é a coisa mais importante possível. E aí, quando ela fica na tela cheia, tem um pouquinho de ruído. Mas é extremamente normal, galera. E, claro, né? Fica aquele objetivo principal pra quem joga ou quem dá aula, alguma coisa assim. Na maioria do tempo, assim, tipo, você faz duas horas de live. Provavelmente uma hora e cinquenta minutos de live você tá nesse preview, mas com a tela da webcam pequenininha. E o fundo sendo alguma coisa que você queira apresentar pro seu público. Bom, agora vocês estão vendo a tela cheia, né? Eu gostei de como ficou. Pensei em colocar do outro lado pra mostrar o PC e tudo mais. Mas desse jeito ficou o meu microfone aqui. Eu tô bem no centro da imagem, né? Eu sei que tem a minha porta ali na coisa mais bonita de se ver. Não é um fundo tão legal. Mas, por exemplo, chama muita atenção do jeito que tá. Vocês podem ver que eu tô basicamente totalmente de vermelho ao redor, né? Principalmente PC e Eza. Que eu acho que ficou bom esse cenário caso eu fosse ficar fazendo agora um momento de consultoria ali em live. Então, uma coisa legal. Vocês estão vendo a resolução agora? O que é importante vocês verem? Primeiro, aquilo que eu falei sobre a questão de um pouquinho de ruído de imagem. E outra coisa, galera. Essa webcam tem 30 FPS. Então, quando eu mexer meus dedos assim, ó. Vocês provavelmente vão ver, assim, um pouquinho de borrão. E isso é extremamente normal. Isso aqui eu tenho que explicar pra vocês por causa que a galera tem uma ideia de, por exemplo, a única coisa boa é 60 FPS por causa dos jogos. Os jogos é normal a gente querer 60 FPS. Também é normal quando a gente vai gravar a 60 FPS pra fazer slow motion. No slow motion, eu vou ver se eu tenho algum exemplo aqui já pronto pra eu deixar pra vocês na edição. Mas no slow motion eu faço muito nos produtos, na hora que eu tô fazendo unboxing, alguma coisa assim. Quando a gente tá se gravando, não tem tanta necessidade. Porque, por exemplo, eu gravo meus vídeos a 24 FPS. E novelas, por exemplo, são gravadas a 30 FPS. Porque são mais realistas ao que a gente realmente enxerga. Aquele tanto de FPS 60, 70 ou muito mais pra cima. Como eu disse, o slow motion faz sentido nos jogos pra te entregar bem assim uma fidelidade, né? Pra você conseguir acertar um tiro muito rápido ou algo desse nível, tá? Tem um adendo bem importante aqui que é sobre iluminação. Quando eu comecei a fazer a live, galera, eu fazia a live num quarto bem escuro. No máximo tinha a luz do teto. E aí vocês podem pensar assim, pô, dava muito mais ruído. Que manja um pouquinho aí, já trabalha um pouquinho a internet, sabe que dá muito ruído mesmo. Você gravar um vídeo, fazer uma live num quarto muito escuro. A webcam não consegue compensar essa luz de jeito nenhum. Na maioria das vezes nem mesmo uma câmera ou um celular. Vocês podem colocar a melhor câmera que for no escuro. Aí, tipo, que ela não seja focada, né? Em gravar no escuro. Mas, tipo assim, câmeras pra gente fazer esse vídeo igual a gente tá aqui. Elas não vão compensar essa luz. Porque não tem como. Então, invistam numa iluminação também. Não precisa ser a iluminação mais top do mundo. Eu tinha uma ring light de uns 30 reais, uma coisa assim, que eu deixava do lado. Eu realmente recomendo que vocês tenham pelo menos dois pontos de luz ali, duas ring light, uma de cada lado, pra você ter uma boa iluminação. Vou usar um exemplo agora. Agora eu vou apagar as luzes daqui e vocês vão ver como vai ficar bem assim, cheio de ruído a imagem. Mas, além da iluminação, tem mais uma coisinha também pra vocês melhorarem ela. Tirei os três pontos de luz que eu uso aqui, com exceção exatamente do monitor. É por isso que vocês estão vendo bem estourado. E também desse verde aqui do lado, que é do meu PC. Aí, se vocês viram, até quando eu coloco a mão aqui do lado, fica, tipo, tudo muito branco, ó. Porque tá muito estourado. Vocês também estão vendo muito mais ruído na imagem, né? Muito mais especializado. Porque a câmera tenta compensar, mas não dá muito certo. E aí, nessas horas, é muito bom vocês investirem em iluminação, galera. Ó, eu liguei de novo e já ficou bem melhor, né? Pô, pelo menos dá pra ver a minha cor de pele. Ela tenta compensar um pouquinho. Vocês estão vendo que ela tá tentando meio que focar ali, eu compensar mais ou menos conforme eu me mexo, né? As cores. E esse é o ponto que eu vou falar pra vocês, que dá pra melhorar mais ainda. Dentro do teu OBS, tem como você mexer na sua webcam. Eu não sei como vai ser melhor pra você, porque depende muito do como você quer, depende muito da iluminação que você tem, depende muito do seu cenário. Então, eu vou mostrar mais ou menos o que dá pra fazer. E aí, você mexe aí do jeito que você achar ideal, tudo bem? Aqui, galera, voltando na sua webcam, eu vou aqui clicar na rasa, e aí vocês vão ver que tá aparecendo pra vocês, assim, ó. Configurar vídeo. E aqui é onde vocês vão mexer. Pera aí que eu apurei na outra tela. Mas, por exemplo, aqui vocês conseguem mexer em brilho, contraste, matiz, saturação. Tudo dá pra mexer aqui dentro. Fora isso, eu também tenho algumas configurações aqui que dá pra vocês tirar do padrão, né, do dispositivo, e colocar outros FPS. E fora isso, dá pra vocês também mexerem nessa parte aqui, ó, de filtros. Que, por exemplo, a galera gosta muito de adicionar loot. Eu não tenho muitos loots aqui prontos, né? Mas eu acho que eu tenho alguns. Vocês podem procurar exatamente por esse nome, LUT, aí no Google e tal, e achar algumas imagens. E aí quando você coloca, ele meio que dá um preset de cores que vai jogar em cima da sua imagem. Esse aqui é o mais pré-estourado, né? Dá pra vocês criarem vários efeitos, inclusive. Esse aqui é preto e branco. E assim vai. Eu não gosto muito de mexer nos loots, mas é uma opção. Dependendo do quanto você tá querendo mexer nessa webcam, testem, testem tudo o que vocês quiserem pra melhorar cada vez mais e extrair totalmente o potencial dela. Afinal, vocês compraram, vocês querem usar 100%. Quem entendeu a piada aí é que provavelmente tem o i3. Mas, bora voltar. Galera, então essa aqui seria a minha primeira webcam, se eu tivesse conhecido ela lá em 2020, pra ser exatamente a que eu começaria o meu canalzinho. Ela também tem, assim, um microfone. E eu vou falar pra vocês que o microfone de webcam não é o foco. O foco dela é você ter uma imagem, né? Você conseguir produzir algum conteúdo ou transmitir essa imagem numa videoaula, ou transmitir essa imagem numa reunião, alguma coisa assim. Inclusive, né, se vocês precisarem levá-la pra algum lugar, ela é tão levinha, então é super tranquilo de vocês levarem pro trabalho também. Eu acho que ela é bem versátil nisso. Ela tem, assim, aquele microfone de quebra galho. Eu não vou falar pra vocês que é o melhor microfone imuno, mas não quer dizer que ele não seja útil. Ele realmente é útil. Você consegue até usar um supressor de ruído, alguma coisa assim, pra não pegar muito barulhos externos, né? De barulho de rua, coisas do tipo, se vocês levarem pro trabalho, por exemplo, ou se sua roupa ficou muito movimentada. Me conta aí no canal o que que vocês acharam dessa webcam, o que que vocês acharam do vídeo. Eu queria agradecer a vocês que acompanham o meu conteúdo. A PCS por mandar esse produto aqui pra mim testar também, que eu tô utilizando e já tem um tempinho nas minhas lives, sim, eu prefiro utilizar a webcam do que a câmera, porque a câmera tirou muito de lugar, galera. Então, a webcam eu deixo ali quietinha e já utilizo ela bem de boinha, sabe? Eu espero que vocês tenham curtido. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.